Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Hoje o vídeo é muito especial, porque é uma das minhas melhores leituras do ano de 2023 e eu tô muito ansioso pra ver o final disso tudo, porque eu tô falando de Cassidy. Omnibus Vol. 2. Isso aqui é um lançamento da Editora 85, esse é o Vol. 2. Olha o bichão aqui, são quase 600 páginas de muita ação e aventura, meu amigo. É bala pra todo lado aqui. Pense num material que é tiro o tempo inteiro, é ação o tempo inteiro, é adrenalina o tempo inteiro. E aqui, nesse segundo volume, eu acho até que ficou melhor que o primeiro, sério. Se é possível superar, a história tá ficando boa, muito boa a cada volume. E aqui a gente continua acompanhando a trajetória do Cassidy. Cassidy que é um assaltante que foi traído por alguns companheiros, né? E ele, após ter sido traído, ele fez um pacto com o Bluesman, um homem barra entidade, que lhe dá mais 18 meses de vida. E nesses 18 meses ele vai precisar não só buscar sua vingança, mas ele precisa acertar as coisas. Existem pendências na vida dele, principalmente no âmbito amoroso e familiar, que ele precisa estabelecer um equilíbrio antes de ir embora, antes de morrer. E aí, nesses 18 meses, esses 18 meses são narrados em 18 capítulos. Aqui nós temos mais seis histórias completas. O primeiro volume tem seis histórias, o segundo tem mais seis, e o terceiro, mais seis, finalizando a saga do Cassidy. E aí, nesse segundo volume, a gente tem aqui um volume que mergulha mais no passado do personagem, mostrando a participação dele na Guerra do Vietnã, já que a história se passa durante a década de 70. E também mostrando um pouco da sua relação com a família, com a mulher, como ele conheceu a esposa dele, o que aconteceu nesse meio tempo e por que ele se separou dela. Outro detalhe que é interessante é que o volume em si começa com duas histórias que são interligadas, em que o Cassidy vai ajudar uma mulher, uma imigrante chinesa, a conseguir uma espécie de vingança e, ao mesmo tempo, um golpe contra um outro mafioso chinês. E aí, meu, acontece muita coisa, porque vira um jogo de xadrez entre o Cassidy e alguns mafiosos aí da região. Outro detalhe, né, outro ponto que a gente vai ver aqui, mais pra frente, é o Cassidy ajudando um amigo dele, um personagem chamado Lázaros, e o Lázaros, ele combateu junto com o Cassidy na Guerra do Vietnã, ele é um homem mais velho, e aí ele foi preso, e aí você vai entender que ele foi preso por causa de um crime que ele teria cometido contra uma mulher e outro homem lá, né, que ele assassinou. E essa mulher, né, era justamente a mulher que ele amava, né, ele achava que ela tinha morrido, né, e então o Cassidy liberta ele da cadeia de uma forma, cara, assim, incrível, cinematográfica, você, cara, é coisa de louco, muito boa essa história, é incrível mesmo, é eletrizante. E aí ele vai ajudar o Lázaros a recuperar uma grana aí que ele tinha roubado, né, tinha escondido, então sempre vai ter aquele golpe, né, o Cassidy, ele, acima de tudo, ele é um ladrão, ele é um cara bom de briga, de bala, de tudo, mas ele é um ladrão. Então ele vai ajudar o cara a recuperar essa fortuna, e aí vai ter aquela divisão, né, porque, pô, o cara tirou ele da cadeia, então tem que ter um retorno, né. E aí, no meio dessa busca pelo tesouro, né, dessa caça ao tesouro, vai acontecer uma verdadeira reviravolta na trama, muito boa mesmo. E por fim, é justamente essa história que vai revelar mais do passado do Cassidy, é uma história que você vai ver que tem pouca participação do Cassidy, propriamente dita, mas é incrível, é maravilhosa, porque é aí que as pontas soltas começam a se encaixar, né, o quebra-cabeça, ele começa a se formar, e você vai entendendo mais da história do próprio personagem. Gostei muito, no final, como sempre, né, um conto, um conto em prosa do Cassidy, né, aqui escrito pelo Pasquale Ruiú, que é o autor da obra, né, são vários desenhistas, então, olha só novamente essa capa top aqui, linda, ela é muito boa, muito bonita. Vem acompanhado esse card aqui, né, eu apoiei no Catarse, vê esse card muito bacana também. E, bem, gente, o volume 3 já tá impresso, logo mais chega aqui em casa, né, a Editora 85 já revelou, já divulgou isso, né, vai tá enviando ainda esse mês, e, no mais tardar, no começo de fevereiro, vai tá na minha mão, e eu não vou perder tempo, velho, vai furar fila geral, porque eu tô doido pra ver o final dessa história, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui, se eu recomendo a história, é claro que eu recomendo, isso aqui é um, como eu disse antes, né, no primeiro vídeo de resenha do Cassidy, eu falei que as histórias do Cassidy lembram um filme do Quentin Tarantino, o primeiro principalmente, né, esse segundo aqui, ele vai um pouco além, eu parei, eu sei lá, em vários momentos, eu me senti reassistindo Fogo Contra Fogo. Você já assistiu esse filme? Se não assistiu, meu amigo, vai lá, assiste. Fogo Contra Fogo, filmaço. E, por quê? Porque é muita ação, é muito tiroteio, é muita correria, então vale muito a pena mesmo, você não tem noção, isso aqui é uma maravilha. Os textos complementares são perfeitos, casam e agregam bastante à sua leitura, tá bom? Novamente, vou ficando por aqui, muito obrigado, curte, se inscreve, compartilha e bora ler quadrinhos. E aí E aí Tchau.